Dentro dessa caixa tem um celular com 128 GB de memória interna, 6 GB de RAM É um aparelho que possui ótimas configurações e ele infelizmente não é a melhor versão, não é a versão Pro Eu tô falando pra vocês do Elephone U, um celular que chegou pra mim aqui sem taxa, fiquei muito feliz por isso Ele é um aparelho barato que oferece muita coisa bacana e a gente vai começar a unboxing aqui O que acontece é o seguinte pessoal, eu comecei a abrir aqui a caixa como vocês podem ver Mas nem cheguei a terminar de abrir, não sei, mas eu acredito que o aparelho esteja lacrado aqui dentro pra gente Quer ver ó, tá aqui naquela embalagenzinha bonitinha Vamos tirar aqui, é, tá lacradinho ó galera, vou mostrar aqui pra vocês, peraí Assim vocês conseguem ver ó, ele não veio aberto, mas eu vou abrir a caixa aqui agora Esse lado aqui já foi, esse aqui também ó, agora é só a gente abrir essa parte de cima da caixa Pra conferir o aparelho, nossa galera ele é grandinho hein Aqui ó o tamanho dele, deixa eu tirar aqui esse plástico Caramba galera, é bonitão, peraí deixa eu só tirar essa peliculazinha aqui de trás Porque ela tem a etiqueta do e-mail Agora sim pessoal, vocês conseguem ver, olha que coisa linda esse Elefone U Que aparelho bacana assim, a princípio ele é bem bonitão Eu achei que ele fosse mais arredondado, mas na verdade não, ele é relativamente quadrado Vou tirar essa peliculazinha aqui, mas ele já veio com película Apesar de que eu não sei se essa película tem qualidade É película de plástico mesmo tá, vou começar a ligar o aparelho aqui Só que tá mostrando uns efeitos meio estranhos aqui na tela Não sei se ele veio com bateria, veio sim ó, tá ligando aqui E eu vou deixar o celular aqui atrás por enquanto E a gente vai continuar unboxing, o que que acontece ó Tem essa, essa caixa aqui é padrão da Elefone Elefone não inova muito em caixas, sabe Vamos ver se ele veio com capinha, tem capinha assim aqui ó Veio com um pequeno manual A capinha pra gente, onde eu já vou colocar o aparelho Ela tem um acabamentozinho bem bacana aqui na parte de trás Isso é bom porque não arranha essa traseira do celular E também não tira o detalhe dele ali assim ó, tão vendo Mas enfim ó, aqui dentro provavelmente vai ter o carregador Não, aqui veio o cabo pessoal E olha só, o cabo tem a pontinha azul Que bacana isso daí hein É tipo C, deixa eu ver É USB Type-C Aqui tem, nossa agulhinha do chip pulou Isso aqui é Ah, o adaptador pra fones pessoal Ele não possui entrada nativa de fones de ouvido Você tem que usar um adaptadorzinho ali pra usar os fones Já nessa outra caixinha aqui vai estar o carregador ó O carregador também padrão da Elephone É de 5V 2A, ou seja Não possui nenhuma tecnologia assim muito especial Mas beleza, o celular já tá ligado aqui Eu vou colocar já o português Fazer a configuração inicial E agora eu vou mostrar um pouquinho dele pra vocês né Colocar uns apps, testar algumas coisinhas Pra gente conferir um pouco do sistema aqui Galera, eu acho que muitos de vocês devem estar rindo bastante aí Porque a gente se referiu a esse smartphone algumas vezes Como o Elephone U No caso antes de abrir ali a caixa E quando eu abriu eu tava tanto na empolgação de fazer unboxing Que eu nem me liguei que na verdade ele é o Elephone S8 O que acontece é o seguinte O Elephone S8, o Elephone U e o Elephone Pro estavam vindo pra gente Estão vindo na verdade esses dois últimos Só que eu não me liguei né Ainda mais porque as versões que estão vindo desses outros dois também são azul E de fato não é o celular né Quem conhece o Elephone U sabe que ele tem dela 18x9 Mas eu acho que eu fui fazendo ali a unboxing aquela coisa toda assim E não me liguei que ele é o Elephone S8 O que que acontece Eu vou colocar ele aqui nessa película que veio na caixa pra gente Como eu já comentei E desculpem aí pelo erro É porque é a empolgação de fazer vídeo Vocês sabem como é que é esse tipo de coisa Nós somos humanos Mas eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do aparelho agora E assim eu já configurei algumas coisas Reparem aqui que ele não tem 128 GB de memória interna Nem 6 GB de RAM Ele tem 4 barra 64 Mas tirando esse detalhe É um celular de fato muito bonito É um bom smartphone Eu vou começar mostrando pra vocês aqui Como que é o funcionamento do leitor de digitais dele né Ele possui um leitor aqui na frente Que também tem função multitarefas né Multitarefas não né Ele possui diversas funções né Você desbloqueia tocando aqui assim Não é um desbloqueio muito rápido Vocês podem ver ó Depois de eu colocar o dedo aqui ele leva mais ou menos 1 segundo Até desbloquear Porém se a gente for aqui nas configurações por exemplo E abrir a aba de Wi-Fi Reparem que Se eu tocar uma vez Ele vai voltar Agora se eu tocar duas vezes Ele vai pra tela inicial sem problemas Então Se a gente pressionar aqui ele mostra A aba de apps recentes É um aparelho bom Só que ele tem um detalhe Que eu acho importante comentar com vocês É um celular com tela de 6 polegadas E resolução 2K Porém com processador Helio X25 Eu sinceramente não ponho fé nessa combinação Pessoal Não é preconceito contra a MediaTek Eu gosto muito do processador Helio P25 Já usei alguns outros processadores Até o X25 em alguns celulares Que se saíram muito bem Mas eu acho que Isso daqui é muita tela Pra pouco processamento Então pode ser que a gente tenha alguns problemas No desempenho desse celular Não sei De fato não sei Vou fazer os testes Peço que vocês comentem aqui embaixo Tudo que vocês quiserem ver A respeito desse smartphone aqui Afinal Ele parece ser um celular muito bonito Tem boas especificações Só essa combinação aí De tela 2K Com Helio X25 Que eu não gostei mesmo Falando nisso Deixa eu mostrar um pouquinho do design pra vocês Porque de fato ele é muito bonito Tirando aqui a capinha Na parte de trás ele faz esse efeito aqui Igual do Honor 8 Que é bem bacana 4K de vidro Isso deixa o celular um pouco frágil Mas é só usar a capinha Que você corrige um pouquinho desse problema Câmera de 21 megapixels aqui em cima Logo da telefone A gente possui aqui a gaveta pra chips do aparelho Vocês podem ver ela aqui na lateral Do outro lado a gente vai encontrar Os botões de volume E o botão de ligar Que é áspero E tem um contornozinho aqui diferente Pra que você possa justamente diferenciar Aqui em cima pessoal Ele vai ter basicamente Pera aí Deixa a câmera focar Eu acho que a nossa câmera não está querendo focar Automaticamente hoje pessoal Mas vocês podem ver que a gente tem um pequeno microfone Na parte de baixo ele possui USB tipo C Dois alto-falantes Mas eu acho que só isso daqui vai funcionar E aqui na frente ele possui algumas coisas Bem interessantes também Primeiro o fato de que como ele possui tela sem bordas A câmera fica aqui embaixo E a segunda coisa é que por incrível que pareça Isso daqui não é um sensor de luz ambiente Na verdade Isso aqui é nada mais nada menos do que um flash Eu vou abrir o aplicativo de câmera aqui pra vocês Até pro vídeo não ficar muito grande Aqui eu vou mostrar logo o app de câmera É aquele app padrão da Elephone De outras empresas lá de fora É um app que eu não gosto muito Então a gente vai testar um pouco Essa câmera aí Antes de comentar sobre a qualidade dela pra vocês Só colocando aqui na frontal A gente vai ter que inverter ela E reparem aqui o flash Ele possui três níveis A gente pode ligar no nível baixo No nível médio E no nível alto Não sei se a câmera vai conseguir pegar Essa diferença aí entre os níveis Mas eu vou testar ele aí à noite Pra gente ver como que as fotos vão se sair De qualquer jeito Eu já tirei algumas fotos aqui Vou mostrar na galeria As fotos Não dá pra dizer muita coisa delas não A princípio Porque aqui a gente consegue ver Bastante detalhes Bastante coisa assim Mas eu tenho que testar De forma mais profunda Aqui a gente testou a câmera Enquanto eu tava conversando Então Acabou não ficando muito legal Mas vocês podem ver aí assim Que a gente tem que testar mais Pra dar a opinião final Sobre essa câmera aqui Já coloquei alguns aplicativos Algumas coisas assim Mas só o básico mesmo E basicamente pessoal Era isso que eu ia mostrar aqui pra vocês Quanto a versão do Android Já por aí vem com Android 7.1.1 Não procurei por update Se a gente vai procurar aqui agora Mas enfim pessoal Com isso eu encerro esse vídeo Um grande abraço a todos vocês Eu vou ficando por aqui Valeu